Me dá um dói Vamos começar a se ver devagarinho Quem souber cantar comigo, tá? Beleza foi O mar vermelho na avenida Beleza foi Sentir a vida relascer em mim Quando foi Na passarela engalanada Vibrou comigo, me encantou Eu só me enredo com o amor Beleza foi Pessoal de casa Beleza foi Sentir a vida relascer em mim Quando foi Na passarela engalanada Vibrou comigo, me encantou Eu só me enredo com o amor Beleza chama atende do meu coração Sua bandeira Vermelha e branca Atrasa a emoção Baianas representam A tradição E a bateria Nota dez Com distinção Baianas representam A tradição E a bateria Nota dez Com distinção Imperador Vem comigo, vamos lá Imperador Vem comigo, vamos lá Rapaziada Beleza foi O mar vermelho na avenida Beleza foi Seria Sentir a vida relascer em mim Quando foi O mar vermelho na avenida Uma mancha A correntinha Com distinção A vida É o mar vermelho na avenida Eu só me enredo com o amor Desde a sua parte É o meu coração Sua bandeira Vermelha e branca Atrasa a emoção Baianas representam a tradição E a parqueiria do canais com distinção Baianas representam a tradição E a parqueiria do canais com distinção Imperador Vem comigo vamos lá Imperador Eu não quero mais nada Vem comigo vamos lá Rapaziada Imperador Olha aí Vem comigo vamos lá Rapaziada Ei, está falhando um pouquinho Está frio? Está frio? Está frio? Bom, meu de senhores É sempre um prazer tê-los em minha companhia A gente trabalha junto, batalha junto E às vezes fica um tempão sem se ver Mas a gente está pronto Quem é que está esperto aí? Quem é que está com vontade de sambar? É mesmo? Mentira Mentira Está brigando Está brigando? Então responde para ninguém É bojo o dia Muito fraco, muito fraco Pode ser muito melhor, gente Vou botar à vontade Vem mais para cá, vem mais para cá É bojo o dia E a tristeza Que espera o meu Que espera o meu A minha alegria A minha alegria A minha sopa A minha sopa Que espera o meu Eu vou botar hot E a detidão A minha alegria Para descar E eu vou botar Eu quero esperar, hoje é dia, eu quero chorar Eu meio meu sapato, a palma de santo e o pesar Quando uma mulher do velho eu adorar Eu levei, eu meio meu sapato, a palma de santo e o pesar Quando uma mulher do velho eu adorar A gente é tudo, acredito ser o mais valente Nessa luta, eu vou chegar no mar e como o mar E a tristeza, nem pode pensar Diga o esmero meu, que a navega não tem mais feliz Diga o esmero meu, que a navega não tem mais feliz A minha alegria, a minha alegria A minha sonha do mar, que a morro da paz e a terra A minha sonha do mar, que a morro da paz e a terra A minha sonha do mar, que a morro da paz e a terra Será que eu sei como nessa festa Eu ganhei, eu ganhei de uma gente Mas eu vi, eu me descer a faceta Cheio de alegria para descar Eu me engano, eu tenho que esperar Você tinha, eu quis um chorar Eu me ligou, eu salvo a palma de santo e o pesar Quando uma mulher do velho eu adorar Eu me ligou, eu salvo a palma de santo e o pesar Quando uma mulher do velho eu adorar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta, eu vou chegar no mar e como o mar E a tristeza Nem pode pensar Diga o espelho do velho Diga o espelho do velho Que a menina é mais feliz que eu Diga o espelho do velho Que a menina é mais feliz que eu Esplode coração É lindo Que a menina é mais feliz que eu Diga o espelho do velho Diga o espelho do velho Que a menina é mais feliz que eu Diga o espelho do velho 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 Diga oьте Depois de a menina é mais feliz que eu Confiei em ar Música 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 Identidade e CPF, nome completo? Música Música Pode ser muito melhor, o pessoal lá do fundo também é acanhado. Beberam pouco ou tomou frio? Música Música Identidade e CPF, nome completo? Música 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 Essa escola já atravessou o mundo Foi pra Paris, sabe disso? É outro balanço, pai O negócio aqui é de verdade Identidade e CPF Nome completo Imperadores do Samba Imperadores do Samba Esculima Vamos nós Vamos nós Imperadores 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 A escola do povo A escola do povo A escola do povo A escola do povo Imperadores A escola do povo Acabou de chegar Da casa do people Minha Amor da cidade, lá vou eu Faço afastos e traço A história velada O elenco de estrela Senhor da calçada São Pedro, minha graça O sol do sagrado Uma crise e tal O alfidrião, o alfidrião O sol doente A alma eu vou me engradecer Na casa do Pedro, passarinho Eu não me ouvir A renascença sinfônica vai tocar É dia de jogo Bate na bola, acelera o coração Sinfônica vai tocar O seu azul Bate na bola, acelera o coração É rádio, rádio O que eu tô aqui A revolução corteja a posição A palavra é o que eu tô aqui A ser se não com a família É que tem uma condição É que gosta Com o abraço de voz As folhas da sombra Estrela no estribar A história se não vai se rirar A luta não pode acabar A liberação vai dar a nova liberdade Vivo A voz que vai subir por igualdade Sim, sim O salva Diz a força e canta aí Seu beijo do mar De vermelho e branco De vermelho e branco De vermelho e branco A voz que vai subir por igualdade 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 Acima a bola, acelera o coração A cada mão eu sinto o som da emoção É arte, arte, com toda a parte O ator dizem corteja ou processão A fé, a fé e a chá se encontram A unha, o corpo, a tradução Mulher sem prosa, em valoras bonitas Nas colheres da sombra, se não me escriva História se cruza e mais fila Na luta, no forte, na minha mão Amar é resistir Vereça, meta, na mapa, a liberdade E o cerrado, daqui vamos subir A nossa e mais subir, por liberdade Amar é resistir É a missão, a busca, a ponte, ele se torna Entre o som do elite A obra eu vou me agradecer Na casa do viado, o casarinho Foi na bonita, eu não sei o que a gente vai tomar É dia de novo O seu vazio, que as mãos de ferro Batida a bola, acelera o coração A cada mão eu sinto o som da emoção A cada mão eu sinto o som da emoção É dia de novo O seu vazio, que as mãos de ferro Batida a bola, acelera o coração A cada mão eu sinto o som da emoção É arte, arte, com toda a paz A natureza, proteja a procissão A pé, a pé, a gente é senhora A bonita, tem muito boa tradição Música e prosa, em palavras bonitas As feiras, a sombra, escritão, escritão, escritão A história, a segunda, a escrita Na luz, a noção, a na vibra A história de existir A decisão da encarna, da voz de verdade O seu cenário, da quilômetro, o dia A voz que vai curtir, foi verdade A história de existir É a visão da busca, por felicidade O samba, faz a gente sacudir A voz que vai cair Com a comunidade, tem um beijo lugar Alegre, que esteja, tem um beijo lugar E o amém, o bravo O nome, amém, o servidor, o seu imperador Eu, que julgo a bola Alegre, que esteja, tem um beijo lugar De vermelho e branco O nome, amém, o senhor, o povo, o senhor, o inferno Para a sua, sua voz, a sereia A luz acendendo A ligada, a porta da cidade O amor, eu, passo a passo, sem braço A história, a minha larga O meu tempo de estrela O seu tempo me abraça O marco, o instintado, um abraço O banquete, o sol, o corrente A alma e o mundo entardecer Na caixa, tudo é meu passarinho E na velha, a minha sinfônica vai tocar É dia de jogo O céu azul e as ruas de fogo O amor, a tira, a bola, a cerebra, o coração A cada boca, o sinto, o sol, o errosão Sem conta, a boca É dia de jogo O céu azul e as ruas de fogo Bate na bomba, acelera o coração A cada boca, o sinto, o sol, o arrosão É dia, a dia, a dia, o amor da parte O marco, o desenho, o dedo, a precisão A pé, a pé, a chacinão A comida, o corpo, a graição A pele é ciprosa Tem marcas bonitas Nas folhas, a sombra Espírito, não descreva Espírito, não descreva Espírito, não descreva Na curta, não flote, não limpa A maré existe Eu só pegar a palma de verdade Onde o senado, perdi o rumo, não subi A voz que vai subindo de vontade A maré existe É a missão, a gostar com felicidade O samba faz a gente sabote E já pode cantar Samba que vai ser Emlio Pan Eu vou seruberador Deus me jovens E eu vou ser o imperador Deus me jovens Juntou do seu imperador Juntou do seu imperador Juntou do seu imperador É simples A, 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 Ae Pare que eu vou ensinar Eu vou dizer A, 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 Ae Lê, 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 lê A Só isso Duas vezes Pode ser? Vamos ensaiar A, 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 A O ensaio tava bom Vamos ver, valendo Bem simplesinho Ai, eu jamais pensei Que existisse A dor do tempo vivia Somente lá no céu Aconteceu Não de repente A dozeira floreceu E pro sol, sinto só o amor De manhãzinha, no café na cama Com um quadro de amor Dizendo o que me ama Na boca do trabalho Pode parecer gafona Trago rosas performosas Com uma pecha de papão E a certeza de que amar é bom Mas tem um problema nesse amor Ela é E eu sou o imperador Mas tem um problema nesse amor Ela é E eu sou o imperador Eu jamais pensei Que existisse A dor do tempo vivia Somente lá no céu Aconteceu De repente, a rozeira cresceu E eu só sinto só o amor De manzinha, café na cama O pé de um dia, amor Dizendo o que me ama Na volta do trabalho Pode parecer uma bola Pra com força, ela não vai Fazer uma festa de amor E a certeza de que amaram Eu quero ouvir vocês E eu sou imperador Só um problema nesse amor E eu sou imperador Ae, 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 ae Elegroria Elegroria Ae, 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 ae Ae, ae Elegroria Tá bom, balancinho? Vamos balançar mais um pouquinho Mas aí pra balançar tem que bater na bomba da mão Senão não aceita Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau E Bruno vai ser melhor 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 Que ilusão Posso amar Vamos pegar o Flamengo Que vontade de chorar Nós só nós Nem pensar que não vem Só nós Nós devemos dar tempo em todos os corações Que é que está teando Como a senha é a minha vida Que era que passou Como a senhora é a minha vida Oh 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 Estou devendo dar vida E Bruno vai ser melhor 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?